O assunto agora é para você que tem filhos nas escolas e que estão aí sofrendo violências, bullying, drogas, uma série de problemas que ninguém quer passar. E o Gilberto é um escritor, ele é muito mais que escritor, ele é também filósofo, o especialista em psicanálise, ele escreveu um livro super interessante, chama Tosco. E ele veio falar sobre esse livro para a gente. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Gilberto, fala sobre o teu livro. O livro nasceu da percepção de que há uma lacuna no nosso trato com os adolescentes. Nós costumamos falar para os adolescentes e dos adolescentes, mas nós temos uma dificuldade de falar com o adolescente. Então o Tosco, ele vem preencher essa lacuna. E mais três coisas. Informações sobre as diferentes formas de violência, os nossos adolescentes já têm. Já têm, diariamente. Diariamente. A bronca não resolve, as broncas são inócuas. Inclusive, elas tendem a acentuar determinado comportamento. Mas é cachivo, então, nem pensar. Nem pensar. E outra coisa que também não adianta são os conselhos. Também não adianta. Nós também recebemos tantos conselhos, nós adultos, e também a gente não os ouviu. Não. Então nós pensamos um livro que conseguisse interagir com esse adolescente. Falar de igual para igual, abordando os temas com eles. De uma forma interativa. E por isso nós criamos o personagem Tosco. Que é, na verdade, são histórias nossas aqui de Campo Grande. Claro que aqui com todos os cuidados éticos. E nós, então, fizemos uma história das diversas histórias. Na medida que o adolescente vai lendo o livro, ele vai se identificando com essas histórias. E aí começa a acontecer, naturalmente, um exercício de auto-percepção. Ah, muito legal isso. Então, por que é que eu sinto o que sinto? Por que é que eu penso o que penso? Por que é que eu faço o que faço? E aí a nossa surpresa, esse livro foi editado em 2009. E nós temos algumas boas surpresas. Que superaram as nossas expectativas. Comumente, um livro, ele é lido por 20% dos alunos a quem o livro é proposto. Nós tivemos, na nossa pesquisa, 72% dos alunos aceitando e lendo o livro Tosco. É ler o completo. Isso é maravilhoso. Muito bom. Então, nós conseguimos falar com esse adolescente. A mais, nós tivemos também uma queda acentuada no índice de violência. Nós tivemos mudança de comportamento desses nossos adolescentes. Nossa, isso é super importante, né? Porque a gente vê cada dia mais violência nas escolas. E quando você vê que tem um livro com uma linguagem simples, né? Que o aluno realmente vai se entender. Mas me diz uma coisa, Gilberto, quem que está comprando o teu livro? As escolas estão disponibilizando? Isso. Veja, nós atacamos em duas frentes. Uma com o Tosco, com os próprios alunos, com os próprios adolescentes. E outra com os nossos professores. Então, nós temos um material capacitando os professores. E aqui dentro nós temos 27 dinâmicas de formas de aproveitar o Tosco junto com os nossos jovens. E então, toda a comunidade escolar se envolve. Desde as pessoas que recepcionam os nossos estudantes nas escolas, até os professores, a direção. E curioso é que até os pais dos nossos alunos têm que ler. É interessante os pais lerem, porque daí dá continuidade em casa. Isso. Acho que é bem interessante. Mas naturalmente eles vão lendo, porque muitos pais têm se impressionado e dito, o que é? Meu filho nunca leu nada. E agora ele está lendo? O que está acontecendo? Leitura é uma delícia. Eu adoro ler. Mas realmente, tem pessoas que não gostam. Mas se a linguagem é fácil, ela é fácil de compreender, realmente, as crianças vão ler mesmo. Eu vou dar um telefone, porque não são todas as escolas. Nós somos no interior todo. Alguém lá do interior quer ter um exemplar deste livro. Ou dos livros, que são dois. Vai ligar para 3316-5500. Isso. E aí, olha, compre, porque vai valer a pena. É um trabalho digno de elogios. Uma pessoa que está preocupada em orientar, não os filhos dele, outros filhos, os seus. Isso é importante. Leitura é importante. Conhecimento. Eu acho que vale a pena apoiar. Obrigada, Gilberto. Eu que agradeço. Olha, a gente vai encerrar o programa com uma notícia boa, né? Porque isso, quem que não quer acabar com as violências nas escolas, né? Com a violência, com a droga, todo mundo, né? E o Gilberto, ó, já começou. Faça a sua parte também. E o programa terminou. E a gente fica por aqui. Vem aí o final de semana. Olha aí. Uma boa para ler no final de semana, né? Uma boa, gostoso, gostoso. Você não vai conseguir falar de ler. Aproveita. Olha aí, você vai começar a ler, vai lendo. E divita-se, vá nas suas baladas, não beba. Beba pouquinho. Cuidado com a direção. E na segunda-feira eu volto. E eu espero você. Tenha um bom final de semana.